O CELIM é o Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná. E institucionalmente, o CELIM é um dos maiores programas de extensão da Universidade Federal e é um local onde tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa pode procurar cursos de línguas. A gente atualmente tem 11 diferentes cursos. E hoje nós ofertamos português como língua estrangeira, inglês, espanhol, italiano, japonês, francês, polonês e grego e latim como parte. São línguas que são parte do programa. Então são todas essas línguas, todos esses idiomas que são oportunizados para que a comunidade interna e externa à Universidade Federal possam estudar língua e cultura. O CELIM é o espaço onde todos os alunos e alunas de letras que queiram fazer esse passo de ser alunos e passar a ser professores possam ter essa oportunidade de entrar em sala de aula. Nós fazemos isso com o objetivo de não só atender uma demanda extensionista da universidade, mas também pensar no CELIM como esse laboratório escola em que as pessoas vão começar a ter contato com a rotina da sala de aula. Cada língua tem um coordenador, que é o professor efetivo da Universidade Federal, e esse coordenador é o responsável por essa parte pedagógica. Então os professores do CELIM são os alunos de letras. E esse coordenador reúne todos esses professores, cada língua tem o seu coordenador e cada língua faz as suas pesquisas e as suas reuniões pedagógicas. A gente tem alunos que são alunos da UFR, mas também tem muitos alunos que estão fora, que são da comunidade externa, que participam das aulas de CELIM. Existe todo um trabalho por trás de uma aula bem dada. A gente está no Instagram, no selim.ufpr, arroba selim.ufpr. Pode mandar um direct lá, mandar um comentário, a gente responde tudo. O nosso Instagram está sempre atualizado, com todos os horários, períodos de matrícula, está tudo lá e fisicamente o CELIM encontra-se na Universidade, na UFR Reitoria, aqui no Pátio da Reitoria, no quarto andar do Pedro II, na sala 400, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu gosto muito de trabalhar no CELIM, porque eu gosto de acompanhar o processo dos professores professores em formação, eles sempre muito inquietos, de uma maneira positiva, sempre se questionando e buscando conhecer mais, porque eles sabem que aquilo faz muita diferença para a prática deles. É muito bonito de ver esses alunos de letras tendo um espaço para se tornarem professores. Legenda Adriana Zanotto